O primeiro e único teatro de Aparecida de Goiânia mantido pela comunidade fica no setor Cidade Livre. É o ponto de cultura Cidade Livre, localizado na Avenida Progresso. O ferreiro e artista plástico Laureano Silva traz a filha Helena, de 10 anos, para participar do curso todos os sábados. O teatro é excelente, ele ajuda a criança em questão de concentração, memorização, socialização. Tem bastante coisa. A gente ensaia, a gente canta, a gente dança, a gente faz um monte de coisas. A Helena é uma entre 25 crianças e adolescentes que participam do projeto. No local, eles ainda têm aulas de violão, canto e dança. A presidente Takayuna Correia diz que espera expandir para que mais pessoas possam participar das atividades. O que a gente mais precisa é de gente para poder trabalhar, né? Precisa de uma comunidade inteira junto, então assim, a gente tem muitas pessoas, muitos colaboradores, mas a gente ainda precisa de muito mais. É só, ainda é uma pequena parcela da comunidade que está junto, fazendo todo esse trabalho. A gente precisa de pessoas que tenham algum conhecimento e que possam transmitir para as crianças. O Ponto Cultural Cidade Livre já existe há cerca de 10 anos. Todos os sinais de semana têm atividades para as crianças e adolescentes que fazem parte do projeto. Hoje, além do curso de teatro comunitário e de libras, eles também vão mergulhar na geografia da região. O geógrafo Douglas Santiago abraçou o projeto. Nós estamos falando aqui de crianças que têm sonhos, né? Que sonham com apresentar, com fazer teatro. E esse conhecimento vai agregar a elas um maior conhecimento, uma maior identidade para trabalhar nos seus textos, para fazer as suas apresentações. O conhecimento é imensurável. Tudo no Ponto Cultural é feito pela comunidade. E qualquer pessoa pode contribuir, seja com trabalho ou doando materiais para expandir as instalações. O telefone para contato é o 3248-6273. Você também pode conferir o perfil do Ponto de Cultura Cidade Livre no Instagram. E aí